Nunca mais eu vou chorar, nunca mais vou me entender Quem quiser gostar de mim, se prepare pra sofrer Família da condição Sofri, mas se meu coração aprendeu E sempre a gente acerta no amor No mesmo jogo todo mundo já aprendeu O tempo nos ensina coisa que eu nem sei falar Palavras confusas já sei decifrar A vida é uma escola, cada dia que passa eu aprendo mais Sofri, chuva, é a cama alegre em mim Encontrei a liberdade, só quero ser feliz Sofri, chuva, é a cama alegre em mim Encontrei a liberdade, eu só quero ser feliz Nunca mais eu vou chorar, nunca mais vou me entender Quem quiser gostar de mim, se prepare pra sofrer Nunca mais eu vou chorar, nunca mais vou me entender Quem quiser gostar de mim, se prepare pra sofrer Sofri, mas se meu coração aprendeu E sempre a gente acerta no amor No mesmo jogo todo mundo já aprendeu O tempo nos ensina coisa que eu nem sei falar Palavras confusas já sei decifrar A vida é uma escola, cada dia que passa eu aprendo mais Sofri, chuva, é a cama alegre em mim Encontrei a liberdade, só quero ser feliz Sofri, chuva, é a cama alegre em mim Encontrei a liberdade, só quero ser feliz Nunca mais eu vou chorar, nunca mais vou me entender Quem quiser gostar de mim, se prepare pra sofrer Nunca mais eu vou chorar, nunca mais vou me entender Quem quiser gostar de mim, se prepare pra sofrer Nunca mais eu vou chorar, nunca mais vou me entender Quem quiser gostar de mim, se prepare pra sofrer Nunca mais eu vou chorar, nunca mais vou me entender Quem quiser gostar de mim, Cavalo de Azul Ei, tá nascendo promoções? Muita má promoção, tá todo mundo em casa Ei, tá batendo bem E pra você, Lessa